Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Estamos na aula 38 a 38 semanas, toda quinta-feira às 16 horas. Eu estou ou aqui no YouTube, eu não sei se você está vendo ao vivo no YouTube essa transmissão, ou na comunidade Altitude, mas toda quinta-feira, por 38 vezes, 38 semanas, nós estamos aqui para uma aula, para o seu crescimento pessoal, para abençoar a sua vida, para trazer crescimento na sua mentalidade, crescimento pessoal, crescimento em alguma área da vida, familiar, financeiro, profissional, emocional, espiritual, enfim, a cada semana eu trago um tema. E hoje nós vamos falar sobre como viver os ciclos da vida, algumas realidades nuas e cruas sobre as mudanças da vida, como viver, como identificar as novas temporadas, os novos tempos e como viver esse tempo de mudança, como deixar um ciclo para trás, como entrar num novo ciclo. E eu quero trazer algumas lições que eu aprendi na minha vida, que eu estudei, de todos os meus estudos que eu faço, as minhas leituras bíblicas, as experiências com os meus mentorados lá na comunidade Altitude. Eu quero compartilhar algumas verdades, algumas realidades com você. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para você, como sempre, que toda quinta-feira, às 16 horas, eu estou aqui no YouTube fazendo uma aula, transmitindo uma aula. Às vezes vão ser aulas ao vivo, vou poder interagir com vocês, responder dúvidas. E às vezes vão ser transmissões pré-gravadas como essa, em que ou eu acordo mais cedo, faço uma pré-gravação, ou por algum motivo eu estou viajando e eu precisei que a aula não falhasse, né? Eu sempre deixo uma aula preparada, então, para o dia que eu não estou aqui ao vivo. Às vezes também trago convidados. Enfim, para você não perder nenhuma aula, curta, siga aqui no YouTube, me siga lá no Instagram também. Ative o sininho e assim você não perde nenhuma aula. E se você quiser assinar a comunidade Altitude, a comunidade Altitude é o lugar onde eu publico todas as aulas exclusivas, essas aulas que eu faço aqui também. Aulas exclusivas com convidados, entrevistas, documentos, arquivos e principalmente as mentorias. É lá onde eu e a minha equipe mentoreamos várias pessoas, pessoas do Brasil inteiro, onde nós estamos construindo uma comunidade que visa crescimento pessoal, crescimento em todas as áreas da vida. Se você quiser saber mais sobre Altitude, entre nesse endereço aqui, bit.ly... Opa! Só um minutinho, deixa eu só... Deixa eu só abrir aqui um aplicativo que eu preciso abrir para fazer as anotações. Vamos ver se agora vai funcionar? Está aqui, bit.ly barra quero Altitude. Você vai ser levado ou à página de assinatura, custa apenas R$ 49,00 por mês, é uma assinatura, preço simbólico para tudo aquilo que você vai ter, mentoria e tudo mais, as informações estão lá. Ou você vai ser levado à página de lista de espera, porque nem sempre nós temos vagas disponíveis na comunidade. Mas é isso aí, sem muitas delongas, vamos lá. Eu vou dividir essa parte, essa aula, esse bate-papo em quatro partes. Primeiro é saber quando um ciclo se fecha e outro se abre. Depois nós vamos ver a realidade 2, as lições da parte 2, depois as lições da parte 3 e as lições da parte 4. São quatro lições. Nós vamos estudar alguma coisa sobre temporadas da vida, sobre como vivenciar, viver os ciclos da vida. Nós vamos dividir em quatro coisas que você precisa saber. Se você não saber alguma dessas coisas, você vai sofrer alguma coisa a mais na sua vida. Você vai sofrer angústia, tristeza, dificuldade, problema, que você não precisava sofrer se você tivesse se preparado. E a primeira coisa, que é como eu falo aqui, você precisa saber quando um ciclo está se fechando e quando outro está se abrindo. Deixa eu corrigir aqui. Porque muita gente, quando chega até mim no Instagram, principalmente quando eu abro as perguntas, a minha caixinha de perguntas no Instagram, ou recebo por e-mail ou no inbox, pessoas pedindo socorro para algum problema na vida foram pessoas que não souberam ler as temporadas da vida. Ou seja, são pessoas que casaram, mas ainda têm mentalidade de solteiro. São pessoas que já eram para ter mudado de profissão e por medo, por ansiedade, por algum tipo de obstáculo, não mudaram de emprego. Ou pessoas que já eram para ter mudado de igreja. Às vezes ela está numa igreja que não é saudável, uma igreja em que ela não consegue mais ter comunhão, uma igreja que é problemática em algum aspecto, ou que a pessoa não se identificou, não consegue manter um relacionamento mais profundo com aquela igreja, ela precisa mudar de igreja, ou quem sabe até mudar de bairro, de cidade, e a pessoa fica postergando isso. Muitas vezes as pessoas também não conseguem deixar algumas amizades passarem para o passado, algumas amizades entrarem e saírem das suas vidas. Muitas das pessoas que muitas vezes chegam nas nossas vidas, elas não serão permanentes. Elas são pessoas que estão apenas de passagem. Muitas vezes nós ficamos amarrados com pessoas que nós não precisamos estar, porque nós temos aquela mentalidade de que todas as pessoas que passam pelas nossas vidas são pessoas para longo prazo, para toda a vida e tudo mais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que muitos dos problemas são causados pela má leitura das temporadas. Ou seja, você devia ter promovido alguma mudança e não está. Você deveria estar promovendo alguma mudança na sua vida e não está. Por exemplo, um casamento que vai mal. A pessoa até sabe que tem algo errado, ela sabe que o casamento está indo buraco abaixo, ladeira abaixo, ela sabe que as coisas não vão ficar bem, mas ela não lê a temporada, ela não lê que ela precisa ser intencional e causar alguma mudança, fazer algo diferente na sua vida, senão o fim vai ser o divórcio, vai ser problema, vai ser mágoa, vai ser ira, vai ser briga, vai ser briga com advogado, vai ser divisão na família e muitas pessoas não fazem essa leitura das temporadas, vão deixando os problemas criarem asas, até que depois elas não conseguem mais contornar a situação e a situação fica caótica. Então, Jesus até faz, lá em Mateus 24, Jesus vai fazer uma comparação, quando ele está explicando o final dos tempos, os tempos do fim para os discípulos, após uma pergunta dos discípulos para Jesus, Senhor, quando que vão se dar essas coisas? Quando que vão acontecer essas coisas que o Senhor está falando? E Jesus, então, ele traz uma ilustração muito interessante, ele usa a figueira para dizer o seguinte, olha, quando vocês olham para a figueira, quando vocês olham para as folhas das figueiras, vocês veem que as folhas estão ficando mais tenras, mais verdinhas, mais vivas, e aí assim vocês sabem que o verão está chegando, que uma nova estação está chegando, pois é, da mesma forma vocês saberão, mais ou menos, quando essas coisas, estarão acontecendo, quando essas coisas vão acontecer, da mesma forma como vocês conseguem ler, através da folhagem das figueiras, das árvores, que uma nova estação se aproxima, vocês conseguem sentir o cheiro de um novo tempo que vem, ou que o tempo do fim está chegando, isso é muito interessante, porque muitas vezes quando nós não conseguimos ver o fogo, mas nós conseguimos ver a fumaça, nós conseguimos ter um sinal, Cristo está dizendo o seguinte ali, apesar de vocês não saberem o dia exato, porque eu vou chegar como um ladrão, eu vou chegar de surpresa, mas vocês vão mais ou menos saber a temporada, e assim é, não só com as coisas dos fins, escatológicas, apocalípticas, mas eu uso esse princípio em todas as áreas da minha vida, quando eu começo a sentir que as coisas não vão bem, com uma determinada pessoa, num determinado ministério, um determinado projeto na igreja, ou na minha empresa, quando eu sinto que as coisas não são mais a mesma, eu tenho que tomar uma posição de entender, se é porque esse ciclo está se fechando, ou se é porque eu tenho que resolver algo, porque o ciclo não está se fechando, mas é que algo precisa ser resolvido, para que eu continue vivendo bem, vivendo em paz, vivendo, sendo produtivo, vivendo com o mínimo de problemas possível, então, é essa dica que eu deixo para você, você precisa entender quando um ciclo está se fechando, e esse ciclo pode ser um namoro, que você vai ter que terminar, um emprego que você vai ter que deixar, uma mudança de carreira, uma mudança profissional, Ramon, como que eu faço isso? Aqui na Altitude, a gente tem várias aulas sobre essas operações e mudanças na vida e tudo mais, para você fazer com a maior sabedoria possível, bem estabelecido, com base, mas hoje eu só quero dizer que você precisa entender essa realidade, não ignore quando as coisas não vão bem, não ignore quando o seu casamento, seu emprego, sua igreja, seu ministério, sua vida, suas emoções, suas amizades, seus relacionamentos, sua família, não ignore quando ela não está bem, não ignore, tente entender o que está acontecendo, e mesmo se você, de fato, Ramon, eu tentei entender, converse com alguém que possa te dar uma luz, converse com alguém que já passou uma mudança de ciclo de vida e você vai poder ter mais inteligência sobre essa questão. Outra realidade que você tem que saber, são quatro coisas que você tem que saber, a primeira é, você tem que saber quando os ciclos estão se passando, você tem que entender as temporadas, você tem que saber quando as coisas não vão bem e você precisa tomar uma postura diferente. A segunda coisa é, você tem que saber sair de um ciclo. Nossa, quanta gente, deixa eu só deixar um espaço maior aqui, vamos lá, quantas pessoas entram em contato comigo porque não souberam fechar um ciclo da vida e não saíram daquele ciclo com honra, com gratidão, não saíram com sabedoria, com inteligência, deixaram uma porção de ponta solta no passado e agora isso tudo está voltando para atormentar as suas vidas. Então, deixa eu só puxar minhas anotações lá para cima aqui. Primeira coisa que você tem que saber, é saber sair de um ciclo. Primeiro, sair com honra. Honre as pessoas que você precisa honrar, se você precisa sair da igreja, de uma igreja, se você precisa terminar um namoro, se você precisa encerrar um ciclo na sua vida profissional, se você precisa, enfim, terminar algum projeto com alguém, saia com honra, honre a pessoa, compre um presente, dê um abraço, agradeça, seja grato pelas pessoas que passam na sua vida, até por aquelas que você talvez não se agradou muito, mas que foram úteis para trazer crescimento a você, pessoas que talvez você não foi muito com a lata, não gostou muito da pessoa, mas talvez Deus usou essas pessoas para te ensinar lições valiosas, então diga fulano, a gente não deu certo, não funcionou, não aconteceu como eu imaginava, mas eu quero te agradecer pela oportunidade, que Deus abençoe o teu caminhado, vai com Deus, vai na paz, e assim cada um segue o seu lado. As pessoas precisam aprender a sair de um ciclo, a deixar um ciclo, a ter coragem, tenha coragem, para sair daquele ciclo, para não ficar amarrado, eu tinha esse problema, eu até tenho esse problema até hoje gente, de, às vezes com medo de machucar alguém, de magoar alguém, eu deixo coisas por dizer, sabe, ah, eu não vou dizer isso para aquela pessoa, e depois a pessoa fica sem saber aquilo, e eu fico culpado, e não, eu tenho que ter coragem para dizer o que precisa ser dito, eu tenho coragem para tomar certas posições, para dizer, não, o meu tempo acabou, a minha temporada nesse projeto acabou, estou saindo fora, ah, Ramon, mas tu pode continuar, não, não posso mais continuar fazendo isso, eu estou indo para uma nova temporada, eu estou indo para uma mudança de vida, e eu preciso me movimentar, eu preciso me mover para frente, então, tenha coragem, saiba dizer não, quando você sabe que precisa dizer não, quando você sabe que você não vai mais viver aquilo, muitas pessoas sofrem, lá no casamento frustrado, se divorciam, família dividida, porque não souberam dizer não no namoro, não souberam dizer não no noivado, até hoje, eu recebo perguntas lá no meu Instagram, de pessoas dizendo o seguinte, Ramon, fui traído no noivado, fui traído no noivado, a pessoa se mostrou uma pessoa psicopata, uma pessoa maldosa, agora que eu descobri tudo isso, será que eu devo casar? Gente, nem se pergunta uma coisa dessas, porque você descobriu um problema, que pode se tornar um problema, que vai se tornar um problema ainda maior no casamento, e é por isso que as pessoas enfrentam problemas grandes, porque ignoraram sinais, lá no namoro, no noivado, ignoraram sinais tenebrosos, sinais claríssimos, e aí, eu já contei a história aqui, que eu caí num golpe, de um japonês, que a gente chama de japonês, o golpista, lá do marketing digital de São Paulo, caiu num golpe, imobiliário, embora vários sinais estavam dizendo, cuidado com essa pessoa, cuidado com essa pessoa, e acabei fazendo um investimento com ele, e ele sumiu com o nosso dinheiro, sabe? Muitas pessoas como eu, então, muitas vezes, nós não damos atenção, para os sinais da vida, e a gente acaba reclamando depois, porque está passando essa luta, esse problema, essa tribulação, coloca até a culpa em Deus, coloca a culpa na Bíblia, no pai, na mãe, em todo mundo, menos em si mesmo, então, saiba sair de um ciclo, deixa eu só tomar uma água, molhar a garganta, quando eu falo demais, ela seca, essa é uma coisa que você precisa, então, entender, você precisa saber a hora, de deixar uma igreja, e eu falo isso hoje, não porque eu incentive, que as pessoas mudem de igreja, não, mas é porque eu recebo, muita informação, muito dado, muitas pedido de ajuda, de SOS mesmo, de pessoas que, estão numa igreja, que não tem nada a ver, com o que elas pensam, da Bíblia, ou com seus usos e costumes, ou com a mentalidade da pessoa, com a família, ou enfim, ou a igreja não é saudável, não tem um ensino saudável, ou a pessoa é uma pessoa, que preza por relacionamentos, e a igreja, não tem muitos relacionamentos, enfim, eu nunca recomendo, que a pessoa saia de uma igreja, por qualquer motivo, mas, em situações drásticas, você tem que, tomar uma postura, corajosa, isso vale para, um namoro, um noivado, isso vale, para um relacionamento, de agressividade, de prejudicial, isso vale para uma amizade tóxica, isso vale, para tudo, saiba quando sair de um ciclo, saiba quando, e saiba como, vamos lá, você também tem que saber, se preparar, para um novo ciclo, é lindo saber, quantas vezes, eu já entrei em novos ciclos, na minha vida, e é lindo saber, e às vezes, é vibrante, você entrar no novo ciclo, você se empolga de novo, quando você muda os ares, quando você conhece novas pessoas, quando você, isso acontece na igreja, quando a gente consegue ganhar, uma pessoa para Jesus, evangeliza, a pessoa vai na igreja, entrega a vida para Jesus, a gente conhece novas pessoas, no nosso grupo de estudo bíblico, na nossa igreja, na empresa, quando entra um novo funcionário, numa nova fase, quando a gente cria um novo projeto, um novo curso, um novo produto, quando a gente inicia uma faculdade, sempre vem essa expectativa, esse espírito vibrante, a gente se empolga, fica entusiasmado, e a gente precisa, de fato, saber se preparar, saber viver um novo ciclo, tá? E aqui, eu quero falar, que, eu vou usar aqui, a ilustração do verão e inverno, porque, imagina que, você está no verão, e você sabe, que daqui a seis meses, a cinco, seis meses, vamos estar no inverno, aqui na minha cidade, nós temos as, eu moro em Criciúma, Santa Catarina, nós temos as quatro estações do ano, muito bem definidas, então, nós temos outono, primavera, verão, inverno, muito bem definidas, mas tem muitos lugares, que é menos definido, do que aqui, e você tem, de repente, um verão, muito quente, depois passa diretamente, por um inverno, muito frio, e tudo mais, vou usar isso como ilustração, imagina que você está numa cidade, é, em que você está no verão, e quando você está no verão, você usa determinado tipo de roupa, você come determinados alimentos, você come determinados alimentos, que você não come no inverno, então, por exemplo, você, picolé, sorvete, refrigerante, água gelada, enquanto no inverno, você vai, de repente, comer uma feijoada, uma sopa, capelete, o que mais, fundir, não sei, eu só estou dando exemplos, a sua roupa muda, você, num verão, talvez você use camiseta, você use regata, você use bermuda, calção, né, você vai à praia, você põe, protetor solar, você, de fato, liga o ar-condicionado, no 17 graus, você está, de fato, se adaptando, ao tempo que você, a temporada que você está vivendo, a estação do ano que você está vivendo, quando você vai para o inverno, você começa a mudar os seus hábitos, você começa a mudar a forma de você viver, você muda as roupas, você muda os hábitos, você, de repente, acorda num horário diferente, vai dormir num horário diferente, o próprio, o próprio movimento do sol, né, quando o sol se põe, como no verão, ele se põe um pouco mais tarde, os seus hábitos mudam, você fica até mais tarde na rua, jogando vôlei, jogando futebol, passeando, e no inverno você acaba vindo mais cedo, dormindo, e assim é a vida, gente, essas estações, as estações, elas vão ditando mais ou menos, como a gente vai se comportando, é muito improvável que você vai estar usando a mesma roupa do verão no inverno, é muito improvável que você vá no inverno colocar uma regata, e no verão você vai colocar uma blusa de lã, ou algo parecido, uma jaqueta de couro, sei lá, o que que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas, opa, eu digitei inferno, mas é inverno, tá gente? Agora que eu vi, vou deixar bem claro aqui, é inverno, acho que eu fiquei falando um tempão aqui, e o pessoal, de certo, ficou com essa dúvida aí, do que que eu tinha escrito, tô falando de inverno, muitas pessoas sofrem, porque elas não se preparam, para as novas estações, elas não se preparam, para viver as novas temporadas, da vida dela, e eu vou dar um exemplo aqui, como eu já dei um exemplo, o solteiro, por exemplo, que casa, então ele vai para o casamento, ainda hoje, eu recebi uma pergunta, eu recebi uma pergunta, de uma jovem, de uma moça, que está no casamento, e reclamou, que o marido, vive jogando joguinho de celular, no computador, no playstation, e tudo mais, o que que é isso gente? isso é uma pessoa covarde, uma pessoa que não cresceu, uma pessoa imatura, com certeza, mas principalmente, ainda falei para ela, você casou, não foi com um homem, foi com um menino, porque um homem saberia, um homem maduro, saberia que é uma nova estação, saberia que é uma nova temporada, saberia que ele precisa agora, não ter tanto laço assim, de intimidade com a sua mãe, agora ele não vai viver para a mãe dele, ele vai viver para a sua esposa, ele vai viver para a sua família, então ele vai ter uma distância um pouco maior, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, porque agora ele tem uma nova família, só que ele não sabe viver como casado, ele ainda vive como solteiro, e ok, quando a pessoa é muito jovem, ela casa com 18, 19, 20 anos, e leva um tempinho de adaptação, mas quando ela passa anos, 2, 3, 4, 5 anos, e ela não muda, e ela vive aqui jogando seu videogame, vive vivendo como criança, de fato, fica muito complicado, para quem convive com essa pessoa, e para ela mesma, ela vai experienciar muitos problemas na vida, se ela não souber se preparar para uma nova temporada, então, o que eu quero dizer com isso? Toda temporada nova que você vai, se prepare antes, de repente, de solteiro para casado, de repente, você vai iniciar um novo projeto, você estudou, você se planejou, você fez um roteiro, você levantou os recursos necessários para esse projeto, você vai, de repente, abrir uma empresa, você fez uma pesquisa de mercado, você conversou com pessoas do ramo, com fornecedores, você levantou informações sobre o ramo que você está entrando, de repente, você está iniciando um namoro, e agora você tem uma namorada, você agora não é uma pessoa mais sozinha, quantas namoradas reclamam que os namorados não dão atenção? Porque o cara está acostumado a viver sozinho, então ele está mostrando que ele não está preparado para um relacionamento mais sério, tá bom? As pessoas reclamam, ai, meu namorado não me dá atenção agora, pois é, ele não vai continuar não dando atenção no casamento, porque as pessoas pensam que, quando há o casamento, alguma coisa mágica acontece, que as pessoas todas elas viram maduras e mudam completamente o seu comportamento, e não é assim, você já consegue ver sinais de como vai ser, e de repente, você vai abrir uma sociedade com alguém, você se preparou, você fez contrato, você conversou com um advogado, quantas reuniões você fez com esse possível novo sócio, então, tudo isso, gente, é preparação para uma nova temporada, ou, 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 ou uma coisa que muita gente negligencia, né, converse com mentores, com pessoas sábias, com pessoas experientes, quais pessoas, Ramon, eu tenho que falar, com quem eu tenho que pedir, a quem eu tenho que pedir conselho, com pessoas que já passaram por aquela temporada, pessoas que têm experiência, se você vai pedir conselho sobre casamento, você vai pedir conselho para quem é casado, e tem um casamento de sucesso, se você quer pedir conselho para abrir uma empresa, você deve pedir conselho para alguém que tem empresas, ou que abriu uma empresa, que tem uma empresa de sucesso, que tem muitos funcionários, mas ela vai saber dizer passo a passo, ó, se prepara para isso, faz aquilo, não esquece disso, ok? Então, conversar com quem já passou por essa temporada, quem passou por esse ciclo, vai te ajudar a trazer informação, é o mesmo que você meio que prever o futuro, alguém está trazendo informação do seu futuro para você, olha Ramon, quando você abre empresa, eu falava muito com meu pai, quando eu abri a Blueberry, e ele me deu alguns toques, algumas dicas, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e eu fui anotando, era como se eu estivesse recebendo uma informação especial do futuro, para mim, e acabou que tudo que ele falou, realmente eu vivi, vivi no meu, na minha empresa, nos meus negócios, e assim, para tudo, você vai entrar num novo ministério, ou você vai frequentar uma nova igreja, faça pesquisa, pesquise como que é a igreja, como funciona a igreja, qual o funcionamento, como você pode se envolver, se prepare para o verão, se prepare para o inverno, você precisa saber se preparar para o novo, para o que está aparecendo pela frente, para mudanças, se você não se preparar, simplesmente as mudanças vão te atropelar, você vai ter que se adaptar na marra, com muito sofrimento, com muito problema, e tudo mais, eu sempre conto, da minha viagem ao Quênia, eu fiz uma viagem para o Quênia, se eu não me engano, foi em 2016 ou 2017, agora não lembro, se foi em novembro, dezembro de 2016, ou 2017, e eu fiz uma viagem para lá, muita gente me avisava de como seria, das vacinas que eu teria que tomar, da comida que eu teria que levar, nas bolachas, na mochila, como que eu teria que me preparar, água potável, e gente, eu passei praticamente seis ou sete meses, estudando o país, eu passei meses, já me pré-adaptando, me vacinando, preparando roupa, preparando documento, preparando a carteira, o tipo de tudo que eu ia levar, para ser mais seguro, para ser mais fácil de levar, para caber na mochila, para ser coisas bem compactas, eu fui me adaptando, pré-adaptando, na verdade, a uma viagem que eu iria fazer, quando eu cheguei no Quênia, eu não sofri tanto, quanto outras pessoas, que vão assim, turistas inexperientes, que vão para um lugar, que não levam nada, existe gente, que mora na Europa, e vai para a África, como se a África fosse a Europa, o cara chega lá, e pensa que tem tudo, tudo é fácil, tudo é fácil de comprar, e aí a pessoa, acaba realmente, se incomodando um monte, vide, as pessoas que fazem viagem, para o exterior, e não fazem um seguro de vida, que custa, por exemplo, os Estados Unidos, em torno de 250 reais, 300 reais, 220 reais, é o que eu pago, agora as pessoas, vão saber, o quanto isso pode doer, quando elas quebram a perna, se machucam lá no exterior, e tem que ir no hospital, pagar particular, já teve história de turistas, que saíram com contas, de 20, 30, 40 mil dólares, de um hospital, por acidente simples, porque de repente, ralaram o joelho, precisaram enfaixar, e aí foi lá, mil dólares, dois mil dólares, eu não sei quais são os valores, a gente escuta a história, de turismo, por a gente viajar bastante, de gente que viaja, e é gente assim, às vezes a pessoa, a pessoa fica internada, dois, três, quatro dias, e está lá, dez, quinze mil dólares, de conta, o que que isso me ensina, de que, eu tenho que saber, me preparar, me pré-adaptar, ao que vem pela frente, então, por exemplo, você vai entrar no novo emprego, eu acho incrível, como os jovens de hoje, são despreparados, eles vão ali, a gente contrata a pessoa, para trabalhar na empresa, e ela chega na empresa, não sabendo a história da empresa, não sabendo o nome do dono, da esposa do dono, e não tem que saber tudo, mas, o básico, cara, vai na internet, entra no site da empresa, e tem pessoas que fazem isso, e é lindo, quando funciona, chega, já sabe tudo sobre a empresa, cara, você é um, alguém preparado, você é alguém que se preparou, e a pessoa já chega ganhando uma estrelinha, ganha ponto já, com o proprietário da empresa, então, o que eu quero dizer, se prepare, se pré-adapte, vá se preparando, quando Deus moveu uma mudança na sua vida, quando você sentir, que você tem que mudar alguma coisa, se prepare, e por último, ah, eu até, eu tenho que contar aqui, que eu lembrei, que, você tem que, quando você estiver saindo, de um ciclo, não sei se eu anotei aqui, você tem que, deixar, as velhas, práticas, ou, os velhos, hábitos, tá bom, o que que eu tenho que deixar, tudo, o que você, não vai mais, usar, pelo menos, naquele ciclo, então, isso acontece, muito, quando alguém, tá fora de época, e aparece, dizendo, mas no meu tempo, se fazia assim, cara, tu não vive mais o teu tempo, muda o disco, deixa pra trás, o que precisa ficar pra trás, muda, a tua forma de fazer as coisas, se atualiza, vê o que o mundo, tá acontecendo, o mundo continua girando, e você, muitas vezes, fica com essa, tendência, esse saudosismo, resmungão, ai, mas não é assim, que eu fazia, 10 anos atrás, o cara tá lá na empresa, ainda querendo bater, xerox, o cara tá querendo, mandar fax ainda, no tempo, do e-mail, do telegram, do whatsapp, então, se atualize, busque, deixar pra trás, aquilo que deve ser deixado, pra trás, as velhas práticas, os velhos hábitos, tudo aquilo que você, não vai usar, pra essa temporada, por último, por último, você tem que aprender, deixa eu só, trazer a minha, anotação, um pouco pra cima, você tem que aprender, a viver, o novo ciclo, ou seja, o ciclo atual, o ciclo que você, tá entrando agora, e aí gente, isso aqui, é algo incrível, eu conto sobre isso, no meu livro propósito, até o seguinte, se você não, não leu o meu livro, propósito, deixa eu ver aqui, se eu consigo, é, deixa eu ver, se eu consigo, colocar a página, pra você, tá aqui ó, eu escrevi um livro, chamado propósito, descubra sua jornada, que está, gratuito, por tempo limitado, a gente vai lançar esse livro, oficialmente, em outubro desse ano, e aí vai ser, claro, vai ser pago, vai vir pela editora, mas eu decidi lançar, a primeira versão gratuita, pra que eu pudesse, colher feedback, se você pudesse me ajudar, a, a atualizar, pra versão oficial, depois, então, é, baixa o livro, sobre propósito, você vai aprender muito, sobre como viver, apaixonado, com entusiasmo, na temporada, que você precisa viver, na temporada atual, como você encontrar, significado, naquilo que você faz, como encontrar, a sua jornada, e aí, voltando, deixa eu voltar aqui, pra onde eu estava, no livro propósito, eu ensino você, a viver, com paixão, o novo ciclo, aí é o tempo, de você viver, o presente, por quê? Porque muita gente, deixa de viver o presente, deixa de viver, a sua família, né, a seu filho, a sua igreja atual, seu emprego atual, os seus amigos atuais, porque fica amarrado, deixa eu tomar uma aguinha, respingou uns pingos aqui, gente, desculpa eu tomar muita água, mas é que o ar condicionado, está secando, a minha garganta, tá bom? Eu preciso tomar água, porque eu falo aqui, 10 minutos, e já seca a garganta, então tem pessoas que tem uma certa dificuldade de viver o presente, de viver o hoje, de saborear, saborear aquela água gelada, saborear a fruta, saborear um dia na praia, saborear um sorvete com a filha, com o filho, com o pai, com a mãe, né, saborear um café, um almoço com os sócios, com os funcionários da empresa, as pessoas não estão tendo o prazer de viver, gente, as pessoas ou vivem no passado, aí vive um saudosista resmungão, ou vivem presas ao passado, ou as pessoas estão vivendo o futuro, né, com ansiedades, fobias, medos, tá bom? E não é assim que você deve viver o seu presente. Se você não teve tempo, se você caiu de paraquedas nessa temporada, teve que fazer uma mudança drástica na vida, tá aí, gente, a pandemia, tá aí a pandemia, vamos dar um exemplo na pandemia, eu não escolhi, eu não escolhi viver a pandemia, ninguém escolheu, você não escolheu entrar na pandemia, fazia um ano agora, que a gente tá em pandemia, a gente teve que se adaptar na marra, não foi avisado, vão, daqui, três meses vai começar uma pandemia, isso não foi avisado, simplesmente começaram, os lockdowns começaram as primeiras notícias lá, por janeiro, né, dezembro, janeiro do ano passado, mas ela chegou, então, quando chegar a uma nova situação na sua vida, aprenda a adaptar-se, rápido, o mais rápido possível, possível, o quanto rápido, o quão rápido for possível, busque se adaptar, porque quem se adapta rápido, sofre menos, então, gente, tudo aquilo que você precisa fazer, para se adaptar à sua realidade presente, se adapte, não entregue os pontos, não viva, ai, como era bom quando não tinha pandemia, como vai ser quando não tiver pandemia, não, o que eu posso fazer hoje, como eu posso ajudar hoje, como eu posso viver hoje, né, como eu posso trabalhar hoje, o que eu posso fazer, eu preciso me reinventar, eu preciso, imagine que você acordou numa selva, apenas com uma garrafa d'água, com uma faca, e tem gente que vai sentar e vai ficar chorando, vai começar a chorar, mas tem gente que vai logo começar a procurar a solução, bom, tem uma água, o que eu vou fazer, eu tenho uma faca, eu posso, eu posso fazer, cortar madeira, eu posso fazer uma, 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 uma casa, uma, sei lá, um abrigo aqui contra a chuva, eu posso ir atrás de fruta, de raízes, eu posso, sabe, essa é a diferença de uma pessoa que se acomoda, de uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, de uma pessoa que se vitimiza dentro de uma situação, ou de uma pessoa que toma posição, que toma autorresponsabilidade, que usa a situação, para se tornar ainda mais forte, com coragem, e vive com intensidade, deixa eu só mudar aqui, ai Ramon, mas você nunca sofreu, gente, a nossa igreja sofreu, tenho pessoas, que eu conheço, que estão no hospital, que são amigos meus, muito próximos, discípulos, teve pessoas, da nossa igreja, conhecidos de pessoas da nossa igreja, que faleceram, pessoas que eu conheci, que faleceram, a gente está ajudando como pode, a gente está se unindo como a gente pode, a gente está ministrando, a gente está discipulando, a gente está ministrando a palavra, continua ganhando almas, continua pregando evangelho, continua espalhando a boa nova, continua fazendo, é como se nós estivéssemos na selva, com uma garrafa d'água, e com uma faca, e nós vamos caminhar, até o último suspiro, das nossas vidas, eu não, eu não nasci para entregar os pontos, e, e eu acho que você, a mesma coisa, e eu, eu, eu vou falar sempre daquele cara, um dos psicólogos mais famosos, do século passado, o Victor Frank, que escreveu, em busca de sentido, é o criador da logoterapia, essa forma de tratar os pacientes, através do sentido da vida, e tudo mais, o Victor Frank, ele passou, ele foi, é um sobrevivente, do campo de concentração, nazista, e, e ele mesmo diz, que lá em meio, as piores situações, que um ser humano, poderia passar, as pessoas se levantavam, de cabeça erguida, viviam, e encontravam significado, no sofrimento, isso é muito interessante, porque, a gente tem uma tendência, a se vitimizar, a dizer, ah, eu, eu não sou tão privilegiado, quanto fulano, ou fulano, fulano, está vivendo, numa cidade melhor, nasceu, num lugar melhor, e a gente acaba, se acomodando, só que essa acomodação, acaba trazendo, mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, sofrimento, então, encontre, significado, no sofrimento, pense, que se você, vencer, o que você precisa vencer, você sairá do sofrimento, mais maduro, mais forte, mais fortalecido, de repente, com novos relacionamentos, com você se aproximou, de novas pessoas, você, tente encontrar, tesouros, no meio da dor, né, tente encontrar, tesouro, em meio ao sofrimento, em meio a dificuldade, tente encontrar, preciosidades, em meio ao luto, em meio a batalha, e você precisa enxergar, que você deve viver o presente, tá, é muito interessante, que muitas pessoas, quando chegam a um estado terminal, de doença terminal, pessoas que podem, ceder, conceder entrevista, sobre o que fizeram com a sua vida, normalmente se ouve sobre arrependimentos, o que é que eu fiz com a minha vida, né, o que é que aconteceu com a minha vida, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, eu deixei de viver apaixonadamente, eu não vivi como eu queria, eu queria ter feito uma porção de coisa, eu queria ter abraçado mais, eu queria ter vivido mais intensamente, pois bem, precisa eu e você chegar nessa situação, para que a gente, viva o presente, para que a gente seja responsável, com o nosso tempo, o tempo que foi dado a nós, não, é, uma outra coisa que eu quero dizer para você, é, deixe os ciclos, que já se passaram, para trás, e não fique vivendo nos ciclos, que ainda não chegaram, viva o ciclo atual, dando o melhor de si, dê o sangue, para fazer o melhor que você pode, da sua vida atualmente, então, são esses os quatro pontos, que eu queria compartilhar com você, saber ler, saiba ler as temporadas, saiba sair de uma temporada, saiba se preparar para uma temporada, saiba viver uma temporada, opa, são quatro itens, Ramon, eu queria saber mais sobre isso, Ramon, eu queria me aprofundar mais, eu queria saber o que eu faço da minha vida, eu queria entender o meu propósito de vida, eu queria ser mais produtivo, eu queria, eu queria saber o que eu faço com a minha ideia, com o meu projeto, eu queria saber, como que eu monto um negócio, que eu seja apaixonado, ou como que eu encontro o emprego dos meus sonhos, eu queria saber o que eu faço da minha vida espiritual, entre na comunidade Altitude, assine a Altitude, por quê? Porque na Altitude, aqui está, a Altitude é onde eu dou essas mentorias, o que eu faço toda quinta-feira, é dar uma aula, uma aula que abre a sua mente, abre a sua cabeça, mostra para você o que você pode estar vivendo, te alerta sobre os perigos da vida, são lições preciosas, valiosas, como você pode ver nos comentários, no que as pessoas comentam, lá no Instagram, ou aqui no YouTube, mas se você quiser dar um passo além, caminhar conosco na comunidade Altitude, fazer parte dessa comunidade vibrante, e saber coisas mais profundas em detalhes, como fazer um planejamento de vida, entre aí, está aqui, bit.ly barra quero Altitude, você vai poder fazer a sua assinatura, é uma assinatura de valor bem pequenininho, um valor realmente simbólico, apenas para pagar a minha equipe, as ferramentas que a gente usa, o nosso tempo, e o que eu desejo mesmo, é que você cresça, e que a gente continue na caminhada, porque esse é o meu propósito de vida, de ser um parceiro, um amigo, na sua jornada de crescimento. Então é isso aí gente, assina aí o meu canal, assina Altitude, te convido a fazer parte da Altitude, e a gente se vê então, na quinta que vem, aqui no mesmo horário, quinta-feira, às 16 horas, para mais uma aula.